Olá, meu nome é Herbert Fagundes de Souza, sou postista de Iniciação Científica e no momento que gravo esse vídeo, estudante do terceiro semestre de graduação enfermagem na última. Fim aqui hoje para apresentar para o projeto, que é uma cartilha educativa para o papai sobre os cuidados com o recém-nascido, com ênfase no apoio à amamentação. O meu orientador é o professor doutor José Alson Costa da Silva e meu trabalho faz parte de um projeto guarda-show intitulado Lentes que Alcançam a Responsabilidade Paterna no Processo da Amamentação. Eu queria introduzir falando que desde muito cedo a criança é capaz de identificar a presença paterna, distinguindo-a da presença da mãe. Ademais, sabe-se que a influência do pai se estinge tanto na adesão quanto na continuidade do aleitamento humano, ampliando a sua duração. Com base nessas duas afirmações, vem sendo identificado e estimulado hoje uma participação cada vez mais precoce do homem nos cuidados com o seu filho. Nesse sentido, é importante que haja a construção de lentes que permitam visualizar a paternidade ativa e responsiva como uma ferramenta de promoção à saúde da criança, à amamentação e à saúde do homem. Isso porque todos esses elementos estão relacionados entre si. A amamentação traz benefícios diretos para a criança, seja na proteção imunológica, seja na nutrição. Caso deseja participar, o homem também é beneficiado por esse processo, a partir da construção de vínculos parentais e também a partir do aumento da sensação de confiança, de autoestima, de utilidade, responsabilidade e participação. E a saúde do pai é importante para a construção de um ambiente propício ao crescimento e desenvolvimento saudável da criança. E o caminho inverso dessa pirâmide também é válido, repleto de benefícios. Estudos confirmam que a participação de pais em ações educacionais sobre a amamentação ampliou seus entendimentos sobre o tema e também ampliou as taxas de adoração do aleitamento humano por suas parcerias, indicando que a educação e saúde é fundamental para a promoção desse vínculo precoce entre pai e bebê. Por isso, o nosso objetivo é o desenvolvimento de uma tecnologia educativa centrada na paternidade ativa e responsiva, com ênfase no apoio à amamentação e nos cuidados com o recém-nascido. Conta a metodologia, trata-se de um estudo multimétodo, dividido em duas fases. A primeira fase é composta pela revisão da literatura, a partir do levantamento de dados na biblioteca virtual em saúde, e também a partir de outras fontes, e a elaboração do corpo teórico da tecnologia. A segunda fase trata-se da construção da cartilha, propriamente dita, conta em planos e etapas de planejamento e criação do esqueleto, ilustração, edição, formatação, revisão e correção. Quanto aos resultados parciais, a cartilha ainda está em processo de desenvolvimento, mas a fase já está completa com a construção do corpo teórico a partir de três eixos. O primeiro eixo, paternidade e identidade, que vai desenvolver noções de paternidade, parentalidade, paternidade, vai discutir as transformações da corrente da transição para essa identidade paterna, e também abordar estratégias para que o pai exerça a sua paternidade ativa. O segundo eixo é a paternidade e cuidados com o recém-nascido, incluindo a amamentação, que vai discutir bases teóricas para que o pai exerça a sua paternidade, como, por exemplo, como realizar o banho de ofurô, como realizar as práticas de higiene geral no recém-nascido, como participar do processo da amamentação. E o terceiro eixo, o terceiro capítulo, é a paternidade e os seus direitos, que vai abordar os direitos que vão amparar legalmente a paternidade e o processo de paternagem, ampliando o conhecimento do pai sobre o tema. A segunda fase ainda está em desenvolvimento, mas ressalto que já houve a construção de ilustrações autorais inéditas, como as que eu vou mostrar a seguir. São ilustrações que visam fomentar o vínculo e também o cuidado. Quanto aos resultados esperados, espera-se que, após concluído o material desenvolvido, ele contribua para as atividades educativas envolvendo a família, ampliando a participação no pai e no cuidado junto ao seu filho, incentivando e apoiando o orientamento humano com foco na redução da morte e mortalidade infantil e contribuindo para a promoção de uma primeiríssima infância saudável. A conclusão é de que a atuação do pai depende da bagagem de conhecimentos, mas também depende do processo de obtenção de novas informações e experiências. Nesse sentido, a cartilha entra para trazer a importância de duas coisas, que é o desenvolvimento do protagonismo do pai e a potencialização da sua confiança no desempenho dos cuidados básicos com o recém-nascido e também a socialização da mamitação como um espaço abrangente, pertencente a quem cuida, incluindo o pai. Eu queria encerrar a apresentação trazendo uma frase autoral que afirma que a amamentação é uma jornada compartilhada de nutrição e afeto e o apoio do pai torna cada gota de leite ainda mais potente. É uma frase que sintetiza bastante o que o meu projeto quer transmitir, a mensagem que ele quer passar para a sociedade. Muito obrigado.